Me desculpa Huawei, mas esse ano o Mate 30 Pro não chamou nenhuma atenção para quem já viu um ROG Phone. Isso aqui sim é um celular diferente, é um celular premium, é um celular que você nunca viu igual. Se você está interessado em um top de linha para esse ano, considere o ROG Phone. Ele é muito mais barato do que o Mate 30 Pro, o Galaxy Note 10 e ele é simplesmente fantástico. Esse aqui é meu vídeo de primeiras impressões, depois eu vou trazer um review só de jogos e também vou trazer um review de câmeras com ele e com o Gcam, que eu gosto muito de testar com o Gcam, para vocês verem que este aqui é o celular premium de outro nível e é o celular que você deveria considerar, pelo menos, comprar esse ano ao invés de qualquer outro no mercado. Snapdragon 855 Plus, tela, design, acabamento, câmeras, bateria monstruosa e é muito louco. Vamos fazer um vídeo aqui de primeiras impressões. Se inscreve no canal, deixa o like porque vai ter vídeo sobre jogos com L1 e R1 e vai ter vídeo sobre câmera também e você não pode perder porque é um celular que é muito legal. E aí galera, mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e hoje eu estou com o monstro sagrado, o ROG Phone 2. Começando por essa caixa aqui e eu acho que o brasileiro é o único que fala certo, porque fala ROG Phone, o gringo fala R-O-G-R-O-G. Para quem não sabe, ROG Phone é República dos Gamers, é República of Gamers, é uma linha dados especializada em jogos. Essa caixa aqui, inclusive, vem Tencent Games, que é uma produtora de jogos, que produz o PUBG abrindo a caixa, cara. É muito legal, não vem nada, aqui vem só uma capinha, ele não vem fone de ouvido. Vocês vão ver aqui também no outro vídeo que eu vou colocar aqui abrindo a caixa. Ele não vem fone de ouvido, vem só um carregadorzão, opa, vem sim, não, vem não. Vem só um carregadorzão e o cabo USB tipo C. Eu estou gravando esse vídeo com o ROG Phone em 4K, 60fps. Então, é um celular focado em jogos, mas que tem uma câmera muito boa. Agora eu vou ter que sair do ROG Phone para mostrar ele para vocês. Vou gravar com o Galaxy S8, que é o que eu tenho aqui na mão agora, mas que dá para mostrar bem para vocês a qualidade desse celular, que é incrível. Então, galera, além de ter o Snapdragon 855 Plus, a versão mais top disponível de processadores da Qualcomm, pegar esse celular, cara, dá uma impressão de que eu nunca usei um celular premium na vida. É uma outra qualidade, é uma outra categoria. Isso que vocês sabem, eu já usei o Galaxy Note 10, o P30 Pro, o Mate 20 Pro, o Oppo Reno, o Zenfone 6. E isso aqui muda qualquer conceito de qualidade de celular. É como se eu nunca tivesse realmente usado uma coisa premium. Os outros não são nada premium. Desde esse detalhezinho aqui, esse LED, esse detalhe aqui, num material diferente, que não é vivo. Na parte da frente, tem uma bordinha aqui, só que são dois alto-falantes que são tão bons, mas tão bons que você vai ignorar essa borda. Já tem esse detalhezinho, um laranja aqui, só para dar aquele charme de outro mundo. Essa tela, meus amigos, Mate 20X, passa vergonha, Galaxy Note 10, passa vergonha. E, mano, são incríveis, 6.000 mAh de bateria. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Bateria. Tempo de tela, 3 horas e 45 minutos. Eu vou deixar o 30 aqui. Em 120 Hz, e eu estou com 71% de bateria. Então, aí, praticamente 4 horas de tela, eu só usei 30% da minha bateria. Então, ele vai durar, em 120 Hz, 10 horas, tranquilamente. É show de bola demais. Então, galera, no corpo do aparelho, tem aqui o L1 e o R1 para jogar. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like aí, que eu vou trazer muitos vídeos sobre esse aparelho. Ele é um aparelho totalmente focado em jogos, mas que tem uma câmera muito boa. Vou fazer umas fotos aqui na escola de música para vocês verem. Eu gosto muito de instrumentos musicais, principalmente, e de natureza. Então, começando com o design. Tirando da caixa, você vai ficar espantado com a beleza que esse celular tem. É realmente acima da média. Parece que você nunca usou um celular premium na sua vida. Esse é um vídeo de primeiras impressões. Então, tela, show de bola, design, show de bola, câmeras. Vou deixar essas fotos aqui para vocês. Vou fazer uma selfie aqui. É boa demais, cara. Tá louco. Vou fazer foto aqui dos instrumentos. Já tirei aqui do microfone, vocês já viram. Então, primeiras impressões melhores possíveis, bateria, show de bola. Já mostrei aqui, vou deixar o print. Câmera, show de bola. No começo do vídeo, está em 4K, 60fps. Muito bom. Tela, muito bom. O áudio, vou colocar aqui. Olhem nisso aqui, gente. É muito alto. No celular, isso aqui é um vídeo do Boyce Avenue. Rapidinho. Para você terem noção da qualidade. Vou colocar um vídeo meu aqui, porque daí não dá direitos autorais para o YouTube, para não desmonetizar o meu vídeo. Só que assim, não tem nada que se compare com isso aqui, na minha opinião, no mercado. Só que será que vale a pena pagar tanto a mais para ter o Snapdragon 850? Olha o áudio. Eu vou abrir a caixa dele aqui. É muito louco, mano. Então, eu já baixei alguns jogos. Ele tem muitos recursos de jogos. Ele tem aqui, olha só, um aplicativo de personalização que mostra a temperatura, a memória RAM, o armazenamento que você está usando. Muito massa. E também onde você configura os jogos e a iluminação que eu já mostrei aqui no outro videozinho. E você consegue ligar aqui a iluminação do LED. Então, dá até para sincronizar, mano, o LED com outras coisas. Você configura também os Air Triggers. A pressão que você quer colocar nos Air Triggers. Cara, primeiras impressões do celular não existem. Nada. Que se compare com isso aqui. Iluminação LED na traseira. Deixa eu mudar aqui as iluminações. Então, você tem os Air Triggers, iluminação. E você tem ainda... Deixa eu ver. Aqui. Aí, agora sim. Iluminação LED na traseira. Você pode configurar para a música, para jogos, para carregar, para a notificação. Para a tela ligada. Ligou a tela, vai ficar piscando aqui. Você configura do jeito que você quiser. E a cor que você quiser, tem aqui para você escolher. Esse reflexo também já é legal demais. Cara, então... ROG Phone, Tencent, Games, Asus, República dos Gamers. Matou a pau o Mate 30 Pro.